Oi gente, eu sou o Gabriel e pessoal, e o seguinte eu estou em mais um episódio de Estiva em Universo Futuro E o seguinte, se você não viu os últimos vídeos e também não viu o último episódio Basicamente eu usei nem batendo musicalmente até pra testar algumas armadinhas Vai aqui no cadizinho, tem uma playlist com todos os episódios da série Lembrando também que sai dois vídeos no canal, um vídeo às 6h15, outras 13h15 nesse horário Vem aqui no canal que é muito importante Ative as notificações e também se inscreva aí embaixo se você for novo Lembrando também gente que basicamente eu e o Zaden, a Estiva no último vídeo Além de enfrentar na ametista, descobrimos alguns poderes dessas novas armas que o Zener tá ali Ele não devolveu, ele tá quebrando a ponte, eu tô ficando bravo E também tem mais uma coisa, Zaden É, eu organizei tudo aqui pra eu e você hoje ir pro espaço Dá licença que eu tô poderosa hoje Ei, qual foi Gabriel? Qual foi? Tá mentira Na sua, viu? Você usa uma jaquete, eu já uso moreta Por que você tá quebrando a minha calça? Você quebou a minha bandana, tá quebrando gigante Oxi! Eu tinha uma bandana muito antes de você, Zaden Ah, com certeza Eu tirei a minha jaqueta, você tira a sua jaqueta? Você não tira a sua jaqueta Trouxe Aqui, ó, tirei minha jaqueta, ó Aqui, ó, tirei, 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 tirei Trouxe, 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 trouxe Trouxe, 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 trouxe Ah, é? Ai, ó Ai, ai, aí me quebou Ai Pera, não, pera Agora sim Ah, mano Ah, aí você tem uma coisinha aqui, ó Que você tem aqui, ó Uma coisinha aqui, ó Ih, o que que é isso das costas? Eu raii na costa Deixa eu, é deslipar ainda Mas você tem, fica igual a minha assim Fica igual a minha assim Agora é você, fica assim agora O que foi, tá errado? Ah não, pera, tá errado Pronto, agora eu sinto melhor Mas tá errado deu um jeito Não, agora tá melhor O meu não tem o bagulho Desses bagulho de lado que você tem O meu não tem Fica igual a minha Fica da hora assim Galera, tinha um aprendizinho aí Marca aí, você tem ela no Twitter Ou no Instagram, eu vou tirar aprendizinho aí Tá bonitão aqui Tá me copiando Galera, eu usarei Pra fazer meus tudinhos Eu, né, ele não fez nada Pra ir lá pro espaço, vamos fazer ele pra lua Nós vamos pra lua Você falou que eu não fiz nada Você não devolveu as armas, sabe? Eu não fiz muito reclamar problemas Deixa o pai Eu vou pegar as armas lá Eu vou pegar as armas lá Ah, foi pra eu pegar Você vai pegar de volta? Eu não vou pegar não Vai que ela mata a noite Eu acho que ela nem tá lá indo Vai lá não Vai, vai, vai Vai que eu nem vou vindo Aí Zeri Me presta uma arruma aí? Não Caraca, que egoísta Zeri, prepara tudo aí Porque eu já fui pegar muito isso aqui, ó Nós vem cá já Já vamos pegar tudo Deixa eu pegar tudo Não tem nada também Isso aqui você já não vai pro espaço Vou pegar tudo só Vem, vem, vem Zeri Não! Pega! Isso aqui é meu Isso aqui é meu Aqui pronto Isso aqui Isso aqui Ele pegou a bota Eu me sei de pijama, mano Ah, na verdade eu disse ele Essa armadura você pode deixar no baú, tá? Eu fiz, mas não é pra isso agora não Pode deixar no baú, essa armadura Beleza? Ainda bem, mano Parecia um cara louco É, fica feio com a armadura Ó Zedem, vou colocar aqui meus equipamentos Ah, tá, tá Toma aqui Eu vou te dar uns equipamentos aqui Eu vou dar no baú pra você Porque eu roubei esses equipamentos Porque eu achei que você Você ia encher o saco, ó Só um pra você É só um, tá? Não precisa pegar dois, não É que bom Não precisa pegar a dor, não Ah, tá É que eu preciso de dois Aqui, cadê? Como que eu coloco isso aqui? Como que eu coloco isso aqui? Ah, é aqui Deixa a queda, deixa a queda Isso aqui eu coloco aqui Né? Porque só eu vou ter isso aqui Não, o meu vai ser rosa Porque, né? Pra combinar comigo Isso aqui tem como usar? Ou isso aqui? Não, pode ficar, cara Pode ficar pra você Achei que tem como usar isso aqui Então eu não quero Toma aqui também, Zedem Dropei aí pro cê, ó Cê fez isso aí, ó Tá bem? Achei que tava no bolso Oi, oi, oi Achei Ah, não precisa ser caído Tá aí, ó Bota aí, bota aí Nossa, eu fiquei estiloso Fiquei um astronauta Ih! Dá, dá pra ver? Antes da... Como cê colocou o... O Zocrim? É perguinho, pai Me presta, me presta, Zocrim Me presta, Zocrim Deixa eu ver se eu consigo colocar o Zocrim Ô Gabriel, sabe da hora? É que o visão muda totalmente Cê, cê tá vendo? Visão muda? Aham Como cê colocou o óculos? Normal, hein Ah, é normal? Ahhhhh Em mim ficar melhor Você tampou o seu olho, Gabriel Tranquilo, mano? Calma, quero mais não Pode ficar você Olha aqui Em você tampou o olho, meu querido Em mim fica em cima do meu animal bonito Então, ó, ó, ó Mas nem sabe mal que eu achei bem da hora Hum Nossa, até não Mano É da hora essa mandora Eu tava com isso aqui Fica tipo, bicho Acho que tem maltaça, velho Apesar de uma roupa branca agora Hum Sabe o que faltava pra você ficar full estiloso? Hum Um desse Zed, vamo, vamo lá Vamo logo pra louca Que a gente tá enrolando aqui Porque eu quero ver a... Mano, eu quero muito botar a base do na... Eu vou no meio Eu vou no bagulho do meio Ah não, eu deixo eu ir no meio Tá no canto, vai Ó, Zed, já vou c... Pira da mãe Começou primeiro Eu vou chegar primeiro Quem tá aqui, mano? É eu ou você? Os dois É nós dois, já vou morrer Ah não, vou morrer não É, vou acelera então Zed, me toquei de uma coisa Zed, me toquei de uma coisa Zed, me toquei de uma coisa P.O. Aperta Não, Zed Eu vou bater a cabeça aqui em cima Aqui, Zed Eu não vou subir Zed É, rapaz, diabo Eu tenho que ter problema técnico Ah, tem como virar uma Uuuuh Boa Não Zed me ajuda Não 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 Ai eu to subindo Eu acho que eu to levando um tanque de oxigênio Velho, um tanque de oxigênio não vai dar Ainda bem que eu to com dois Não, eu to levando dois, obviamente Só que tipo, acho que dois não vai dar não Por tempo que eu quero ficar na lua Zed vai ter que encontrar a base Luna correndo, mano É contigo Meu amor Vai ser difícil encontrar porque Ih, vixe, eu nem sei onde é Ih, eu nem sei onde é que é É o dia que ter ido antes pra ver Antes de comer Meu Zed, ferrou, mano Aí galera, ferrou Agora eu consigo Ferrou, galera Ah Aí Zed, tô aqui O espaço é longe, mano? Hã? O espaço é uma longe Ô Zed, tem um aster Zed, tem um asteróide aqui, mano Será que é um planeta natal isso aqui? Vai lá Mano, mas Ou esse aqui Mano, o bagulho aqui é que o planeta natal é um planeta branco E isso aqui tá muito bizarro Tem que eu mandar zoom aqui? Tem que eu mandar zoom Ah, que eu tô na aba aqui Que que eu faço agora? Mano Isso aqui é o que? Ah, é um asteroide isso aqui Mano Nossa, ele Olha o sol, mano Som, sol Ah, pra você que tava em inglês É a pressão Ah, eu tô vendo a lua Aqui o que, mano? Aqui é mercúrio Tir, não diz qual tir que é Terra Ó, liberou o moon aqui, ó Nossa, se quiser ele Vamos ter que fazer mais foguete pra poder viajar nos planetas Mas Saturno Júpiter A gente vai pra lua Ou não? Vamos pra lua Que que é Mars? Mars é Marte, né? Mars é Marte, né? É, é, é Vênus Pra mim, Gabriel, adivinha Ah Ele fez caquinha Ele fez caquinha Ele fez caquinha no asteroide Ah, você quer ir pra lá agora? Não, agora não Não, não tem como ir Tem que ter o tier 3 A gente tá no tier 1 ainda, entendeu? Ainda bem Sabe por quê? Sabe por quê? Porque sem querer aquilo aqui na lua eu já tô aqui Ih, já tô indo já Fica tranquilo, tô chegando Não sabe Mas você vira onde eu tô, Gabriel E aí? Que que eu faço? Eu fico perdido aqui na lua Ó, ZD, fica segurando o espaço Senão você vai explodir o foguete Oi? Segura o espaço Senão você vai explodir o foguete Quando você cai no chão Não, mas quando eu falo Tipo assim Eu tô na lua Quer dizer que eu tô andando nela já Ah, seu foguete explodiu? Não Não sei Ah, ele desapareceu Tem uma cratera agora aqui embaixo Boa, ZD Você não tem como voltar pra terra mais Seu foguete explodiu Sério? Eu tô descendo aqui Eu tô descendo aqui Meu bem querido Eu acho que eu vou morrer, velho Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É porque não tá feio no chão Eu vou deixar o foguete desse aqui Ai, tá feio no chão Ah, eu vi a destruição Que foi? Olha, olha meu foguete acendo Olha meu foguete acendo Olha meu foguete acendo Ó, se liga, se liga Eu não tenho meu foguete, velho Eu acho que eu pedi de mim mesmo Que eu briga agora Você não tem meu foguete Você não vai conseguir voltar mais Você vai ter que tentar Você vai ter que dar teu jeito Eu pego meu aqui já Sabe o que eu posso fazer? Eu uso esse daqui pra mim E eu vou embora Pega, pega pra você Eu acho que eu cometi um erro, mano Por que você tem um carro, mano? Eu fiz um carro, Zé Você não viu eu fazendo um carro, não? Não Ele não tá colando no chão Nem ferrando que eu fiz o carro errado Nem ferrando Olha Zeri Me ajuda aqui, mano Coloca o carro aí pra você Tá, vambora Vamos andar Porque... É o problema Vai, vambora Vambora Zeri, agora que a gente tá aqui na lua, mano Vou colocar uma drone Porque eu sei o que que tem na lua E Zeri, agora que a gente tá na lua Vou marcar a lua Como que marca a lua? Zeni Zeni Marca 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 Pode Sem pra você olhar pra a lua, mano Minha bandeira Complsa de mim Não, não Me vem cá, Zeni Mano, deixa eu ver aqui uma coisa Aqui, eu estou no Team Steven Deixa eu ver aqui Vem cá, vem cá Me dá aqui a bandeira Me dá aqui a bandeira Deixa eu fazer um teste Galera, comenta aí como que coloca a bandeira Porque daí ele já vai vindo aqui Eu acho que tinha que ser assim Não sei Deixa eu ver aqui Não é droppando Ou agora que eu não tenho jeito que eu não tenho jeito que eu não tenho jeito de fazer o poder das armas aqui ainda? deixa eu ver pelos poderes não ou sem mim não menino, você que quer usar o poder de mim? que eu não sei, ué, deixa eu ver ah, funciona como é que você é cre... ah, é de Jenna, então não faz tanta diferença é para mudar como você consegue usar fogo em mim ah, o fogo apagou na hora, agora que eu percebi taca-taca não, o fogo em mim olha o que tem aqui que funciona também maravilha se eu morrer eu vou voltar para a terra, você tá ligado, né? ah, eu tenho um poder muito melhor que você, Uzele uau ah, neferuco não tá funcionando, ah mano por que que não funciona na lua, isso aqui não funciona na lua ai op, dano se o fogo apaga na hora o fogo apaga na hora vamos correndo aqui, vamos parar de gastar oxigênio é todo porque a gente tá aqui se batendo no gasto no oxigênio e um tanque meu já tá quase na metade e nem sequer encontrou a base lunar sim vamos correndo, vamos correndo meu querido que a gente tem que encontrar muitas coisas aqui mano, por que a gente não consegue colocar esse carro hã? por que o carro não funciona por que ele não funciona por que ele não funciona eu gosto da sua intuição gosto da sua intuição não, não é uma intuição, é um comentário ou! eu vi isso, tá? eu vi eu vivo sacando um laser em mim mas ele pelo amor de deus ficar com o escudo na mão com você é sério que tem ficado usando o escudo na mão? eu sou o rapaz eu sou o rapaz eu tô no f5 eu tô vendo você com o escudo na mão, tá? eu sou o rapaz tá bom, eu não tô com nada na mão agora você é maduro, eu te mato bem deixa eu te fazer um teste se eu morrer eu vou voltar pra terra, Gabriel acho que não, acho que não se eu morrer você vai ficar aqui mano eu não vou te matar não, vai eu sei que tem cavernas aqui eu sei que tem cavernas aqui e também sei que tem a base lunar então eu quero encontrar alguma caverna secreta feita por James e... encontrar também a base lunar será que tem um buraco aqui? não, é só um buraquinho normal mesmo achando que é alguma coisa mas é só um buraquinho meu querido, acho que a gente não vai encontrar nada coisa aqui não agora eu percebi, Zayden tem um asteroide, se ele for pra terra ainda é pico que eu não tô lá meu deus, meu até que tá quase acabando Zayden vai morrer vai morrer vai morrer até pequeno sou você vai morrer ah, seu meu tá acabando não, seu então seu teu teu tá quase acabando já né porque você veio aqui primeiro que eu não, meu tá pela metade Zayden, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você dá tempo em mim ah, sei lá você tem uma picareta, tem uma picareta você tem uma picareta dá tempo em mim tenho vem aqui, vem aqui tem um asteroide aqui vem aqui ai 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 me dá, me dá picareta me dá picareta, dá picareta, dá picareta me dá picareta, me dá picareta, me dá picareta me dá picareta, me dá picareta, me dá picareta Zayden, olha atrás de você nada ali Zayden, atrás de você não tá vendo não, construção de ano eu acho que a construção de ano ali, deixa eu ver não deu nada pra você que eu vim alguma coisa, não veio nada aqui Zayden, aqui ó casa aqui ó o que que será que tem aqui? Oxe, o que que tem aqui gente? eu tô ouvindo os barulho você tá ouvindo também? oi 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 tem cabeçudo tem quem? cabeçudo você? cala a boca Zayden uai existe outra ali eu não sabia que tinha ali na lua não oi? eu não sabia que tinha ali na lua não é então a setoria tava certa que você foi lá há muito tempo que você perguntou tem ali na lua não falei eu não falei que não tem aí então Gabriel me respeita ó tem o que? tem esse cara cabeçudo aqui azul e tem um cabeçudo com roupa rosa cabeçudo com roupa rosa aonde você viu o cabeçudo com roupa rosa? aperta F5 e tira o peitoral tá lá banho? e tem um rapi dash ai ouuu ah não vou nem vai perder tempo de discutir com você porque você sinceramente sinceramente que pokémon o que você tá falando? rapi dash é o pokémon não não deixa quieto vai eu não vou eu não vou eu não vou só sei que galera esse vídeo aqui vai ficar no break espero que vocês tenham gostado nós vamos atrás da base lunar porque eu já tô quase no meu último tanque de oxigênio e eu vou acabar morrendo aqui sem oxigênio se ele não voltar pra terra logo então provavelmente se ele vai ficar aqui preso ele vai morrer né vai ficar morrendo certamente aqui acho que quando morre a pessoa volta não volta pra terra ela fica aqui presa então é isso gente o zelito tá ferrado eu tô de boa não tão de boa mas é isso gente até o próximo vídeo porque esse aqui vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e é isso fui